Boa tarde a todos! O vídeo de hoje, há muito tempo atrás, eu já queria ter enviado, mas como aqui onde eu moro eu não conseguia encontrar o creme de leite fresco, não deu para enviar o vídeo antes, então agora eu consegui comprar e consegui gravar. Como eu uso muito a nata nas minhas receitas, então as pessoas, como eu não conseguia encontrar, achavam que dava para substituir pelo creme de leite, até dá, mas só que o sabor ele fica diferente e a textura também é diferente, então por isso eu sempre falava para as pessoas que não é a mesma coisa e parece que ainda, mesmo eu falando, as pessoas ficavam em dúvida, então por isso eu resolvi gravar o vídeo. Bom, então vamos ao vídeo de hoje. Bom, aqui então eu tenho a nata e o creme de leite. A nata aqui é vendida assim em pote, aqui tem 300g e esse aqui é o creme de leite que tem 500g. A nata eu paguei mais ou menos 4 reais e o creme de leite eu paguei 19 reais. A nata eu encontro em qualquer supermercado, agora já o creme de leite não, é muito raro a gente encontrar, não tem no supermercado e o único lugar que eu acho, eu acho por esse preço. Eu não sei se onde vocês moram o valor é esse, mas eu achei assim muito caro esse valor. Talvez seja assim porque é difícil encontrar aqui onde eu moro, por isso que esse é bem caro. Então até gostaria que vocês colocassem aí embaixo nos comentários o valor que vocês pagam no creme de leite. Então agora eu vou mostrar a consistência dos dois, esse aqui é a nata, eu já usei ele em várias receitas, olha como que ele é. Ele é assim, bem mais assim, consistente, quando vocês colocam assim na colher, olha, ele nem cai. Então agora eu vou mostrar o creme de leite. Vou colocar o creme de leite aqui nessa tigelinha, olha só como ele é bem líquido. Aqui já está a diferença da consistência dele, olha só. Quando vocês pegam na colher, olha como que ele é. Os dois estão gelados, tirei da geladeira agora. Olha a diferença, ele é bem líquido. Então não tem como vocês falarem que o creme de leite é a mesma coisa que a nata. E se vocês vão bater na batedeira, vai dar diferença também, porque a consistência é diferente. Olha, até a coloração, a nata é mais amarelado e o creme de leite ele é mais assim, branquinho. Olha só. Então agora eu vou bater e mostrar pra vocês como que fica ele batido na batedeira. Aqui eu já bati os dois, esse primeiro aqui é a nata e esse daqui é o creme de leite fresco. Eu bati os dois na mesma batedeira e na mesma velocidade, pra não dar diferença na hora de bater. A nata é bem rapidinho pra atingir o ponto, nem precisa bater muito tempo, ele já atinge o ponto. Agora o creme de leite fresco, ele demora bastante pra atingir esse ponto. E ainda ele fica assim, não fica bem consistente, ele fica igualzinho aqueles chantilly comprados de caixinha. Olha só. Ele fica bem mais assim mole e a nata ele fica bem mais assim firmezinho, mais durinho. Essa é a diferença dos dois. E eles também tem diferença no sabor. O creme de leite fresco ele é bem mais suave, a nata ele é um pouquinho mais forte. Então até no sabor dá diferença. Aqui eu coloquei no saco de confeiteiro pra mostrar pra vocês como que fica. Então esse aqui que eu tô pegando primeiro é a nata. Vou fazer um... Fiz umas florzinhas também aqui pra mostrar como que fica. Agora eu vou pegar o creme de leite. Vou colocar aqui do lado. Só que esse bico que eu peguei é maior do que o outro. Eu não tenho dois igual, mas dá pra vocês conseguir ver a diferença. Vou pegar aqui mais de perto pra mostrar pra vocês como que fica. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo que um fica mais firmezinho que o outro. Os dois fica bom, na minha opinião. Tanto um quanto o outro. Mas eles não são iguais. Pra mim, na minha opinião, são bem diferentes. Se vocês puderem fazer experiência em casa, seria bom. Porque daí vocês saberiam o que eu tô falando. Porque, às vezes, só mostrando em vídeo, pode ser que vocês ainda fiquem em dúvida. Então, é bom vocês fazerem em casa, pra poder ver o que eu tô falando. Então, eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas com o vídeo. E que seja útil pra vocês. Até mais! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.